e resolveu apostar por esse elenco que foi formado no início do ano. Entretanto, acho que pontos não foram observados, como, por exemplo, os outros times se reforçaram. Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga a guia das apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Vou perguntar a você, mas também quem está acompanhando a gente aqui no chat, pode se manifestar. A falta de contratações na janela de transferência frustrou você em termos de pensamento do Bahia para a sequência da Série A, do tipo, será que com esse elenco a gente vai continuar brigando na parte de cima? Será que a gente vai conseguir chegar no G4? Será que o Bahia vai conseguir figurar entre os seis? Será que o Bahia vai conseguir uma vaga direta para a Libertadores? Você acha que influenciou em alguma coisa em relação a isso? Influenciou na torcida, mas eu acho que não influenciou, logicamente, no treinador e no grupo, no grupo City, no caso. Eu acho que o Bahia observou muito a campanha que fez no primeiro turno do campeonato. Foi uma campanha muito boa, além das expectativas, principalmente com o fim do campeonato baiano, que foi muito difícil, perder o título para o Vitória. Enfim, eu acho que o Bahia observou esse crescimento de rendimento e resolveu apostar por esse elenco que foi formado no início do ano. Entretanto, acho que pontos não foram observados, como, por exemplo, os outros times se reforçaram. O Cruzeiro se reforçou muito bem. O Botafogo trouxe muitos bons jogadores. Teve o Almada, que veio na parada das Olimpíadas. Teve agora o Alex Telles, que foi o último reforço da janela. O Flamengo se reforçou muito bem. Então, são times ali que estão brigando ali na parte de cima. Lógico, já tinha um patamar um pouco acima do Bahia em questão de elenco, mas se reforçaram. O Cruzeiro estava com um elenco um pouco parecido com o do Bahia, com o meio de campo, na minha opinião, inferior ao do Bahia, mas aí trouxe bons jogadores como o Alassie, que é daqui do bairro do Uruguai. Trouxe o Matheus Henrique, que estava lá no futebol italiano. Está muito bem também. Então, assim, são times que subiram o patamar. O São Paulo também se reforçou muito bem. E estão conquistando mais pontos. O Cruzeiro, por exemplo, tem apresentado um futebol muito bom. O Bahia, no primeiro turno, deu uma goleada de 4x1 no Cruzeiro. Eu não sei se esse placar ou, quem sabe, uma vitória vai se repetir no segundo turno. Porque o Cruzeiro tem jogado muito bem. Eu assisti o último jogo do Cruzeiro, foi um baile de bola. O Matheus Pereira está jogando muito bem. Então, o time casou com os reforços, o time casou. Eu até acompanhei esse Cruzeiro. Eu fiz a cobertura pela Rádio Sociedade do jogo Vitória e Cruzeiro no Barradão. E os jogadores do Cruzeiro, hoje, eles entendem a necessidade de serem grandes de novo no futebol brasileiro. Quando o Cruzeiro estava tomando 2x0 e teve a expulsão para mim, que foi crucial para o resultado do Neres, o Cruzeiro em si entendeu que ali não tinha como não fazer ponto. E as mudanças que foram feitas, por exemplo, o Matheus Pereira entrando em campo, você vê a qualidade do Matheus Pereira. Ele pega a bola, ele domina, ele busca sempre o gol, ele tenta a finalização o tempo todo. Ele é muito incisivo. Então, acaba, vamos dizer assim, carregando o time. E é um jogador que você pode dar bola para ele. Entrou o Wallace. O Wallace é um cara que fisicamente se impõe no meio de campo. Sem falar da qualidade. Então, eu acho que... Eu estou com você nessa de que... Acho que o Bahia poderia enxertar um pouco mais desse elenco. Tem algumas peças que podem deixar de serem referências ou utilizadas no banco de reservas. Você imagina que a gente não tem previsão da volta do Biel. E o único jogador de arrasto do Bahia, hoje, no elenco, do elenco principal, é o Ademir. É isso. A não ser que você tente botar ali um Thiago, um Juan Pablo. Mas são jogadores que o próprio Rogério Ceni disse que ainda não estão prontos. Então, o que é que a gente vai fazer? O que é que o time vai fazer no segundo tempo? Está precisando ir para cima. Está precisando do drible. A Ademir, por exemplo, já entrou. E aí? Quem entra? Vai botar o cara da base que não está pronto para receber críticas? E aí você percebe o seguinte. No jogo contra o Bragantino, Red Bull Bragantino, o time do Bahia, quando o Rogério viu que tinha muito espaço, ele tira o Tassiano, coloca o Ademir. Mas o Ademir não consegue jogar 70 minutos. Ele sai sentindo a condição física, né? Ficou muito tempo parado. Então, talvez esse período sirva para o Ademir voltar melhor fisicamente e o Bahia possa ter uma opção no banco de reservas para mudar o panorama. O Ademir até falou sobre isso na coletiva ontem, né? Eu estava cobrindo essa parte do Bahia, já que nosso grande Uli estava a caminho de Curitiba. E ele falou realmente da preparação física dele, não estava se sentindo muito bem. Mas que tudo é durante o jogo, né? Com a sequência de minutos, com os treinamentos. Diz que a partir dessa semana completa com a data FIFA treinando, quem sabe vai retornar à sua melhor forma. Que é um jogador muito importante, muito útil nesse esquema do Rogério Senna. Principalmente para o segundo tempo. Eu vou...